Aproximadamente 750 urnas já chegaram no oitavo maior colégio eleitoral mineiro, que é governador Valadares, né? Oitavo, olha só! Agora o cartório se prepara para a fase de teste dos equipamentos. Nossa equipe acompanhou, né? É, a chegada, e claro, traz uma reportagem aqui no Balanço Geral. Põe no telão, Jardão, balança. São mais de 55 mil urnas eletrônicas utilizadas nas eleições 2022 em Minas Gerais. As máquinas são enviadas em caminhões baú para os 853 municípios mineiros, permitindo o voto de mais de 16 milhões de eleitores, segundo o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Com mais de 200 mil eleitores, governador Valadares figura como o oitavo maior colégio eleitoral de Minas Gerais. Com três zonas e mais de 715 sessões de votação, compõe também as cidades de Alpercata e Periquito. Nós estamos começando agora, agora parece que é definitivo, né? Vamos ter eleições. As urnas estão chegando aqui em governador Valadares. São cerca de 650 sessões em governador Valadares, mais algumas sessões em outros municípios que nós atendemos. Ao todo, serão 750 urnas disponíveis para o pleito, contando com os aparelhos reservas, em caso de alguma pane aconteça a troca imediata. A partir de agora a gente vai fazer só uma conferência patrimonial nas urnas e daqui a 10 dias, duas semanas, a gente começa a fazer alguns testes nelas, né? Nós vamos ligar todas as urnas para ver como é que está o funcionamento, para ver se não tem nenhuma peça quebrada, se o visor está legível para todos os eleitores, né? E posteriormente, aí lá em meados de setembro, a gente começa a dar a carga definitiva, que é a inserção dos candidatos e dos eleitores em cada uma das urnas. Faltando pouco mais de 50 dias para o processo eleitoral, nas ruas a maior parte da população acredita na transparência do processo democrático. Confio no processo eleitoral? Confio. Acho que é uma forma mais certa, né? De fazer a eleição. Já tem bastante tempo que a gente está usando o sistema de votação. Se fosse comprovado alguma fraude, já tinha detectado, já tinha informado, sabe? É uma coisa reservada, né? Você tem o seu espaço ali, né? Ninguém fica perto, então acho que é bem seguro, né? Não sei se há alterações, né? Mas eu tenho confiança, sim. Está garantida a democracia, as urnas são seguras, tá? As urnas não funcionam por internet, não tem como acessar as urnas, tá? Além de ser um equipamento que funciona fora da internet, também há muito recurso humano envolvido, muita gente conferindo, muitas certificações, muitas conferências. Obrigado. Obrigado.